Estou muito feliz de poder ter contribuído para essa vitória de hoje. Cara, cada oportunidade aqui é um sonho. A gente, Brasil, sempre cada um une forças, as forças que tem. E a gente se ajuda ali dentro, com a vibração. E o principal foi isso, essa energia que a gente conseguiu puxar de todo mundo. O grupo se uniu nos momentos difíceis. Estava difícil, a gente estava num momento adverso. Os argentinos jogaram muito bem, mas a gente soube unir as forças. Fazer um jogo mais agressivo, principalmente no saque. O esquema defensivo começou a funcionar melhor. Consequentemente, o contra-ataque fluiu melhor e o resultado veio. Graças a Deus.